Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro Pessoal, o segundo link que estará na descrição será o da Binance Essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo E se você usar o meu link pra se cadastrar, terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então aproveita, você que usa robô de operações, grupos de sinais, opera bastante Aproveita essa oportunidade, até porque a Binance está começando a trabalhar com reais também Então vamos aí pessoal comentar uma notícia aqui Eu pelo menos uma vez por dia estou postando um vídeo que eu estou gravando assim direto Sem ter a questão da edição e tudo, enfim Eu decidi fazer isso porque talvez haja uma proximidade maior entre a gente Quando vocês veem todos os meus erros, todas as minhas falhas E não algo que eu possa ir cortando tudo que eu erro Mas vamos lá, vamos lá Uma mega investigação internacional envolvendo pirâmides financeiras de Bitcoin chegou ao Brasil Dessa forma, empresas de criptomoedas que operam no país estão sendo notificadas Para prestar esclarecimento sobre supostos fundos ligados aos investigados Assim, segundo documentos obtidos pelo Cointelegraph Diversas pessoas estão sendo investigadas e acusadas de aplicar golpes financeiros na Europa No entanto, segundo as investigações, estas pessoas estariam usando empresas de Bitcoin e criptomoedas Que operam no Brasil para esconder os recursos e converter parte das criptomoedas em reais Em uma operação de lavagem de dinheiro Alguns dos acusados, inclusive, são brasileiros e estariam ligados a uma espécie de rede internacional De golpes financeiros que envolveria pelo menos seis empresas diferentes atuando na Europa Enfim, não vou nem citar exatamente o nome da empresa que eu gostaria de citar aqui Mas algo que eu tenho falado bastante Pelo menos em tempos passados eu falei bastante aqui no canal É uma certa empresa que dava para fazer arbitragem e tudo mais E basicamente, você não sabia de onde saia todo esse dinheiro para arbitragem Você não sabia como que essa empresa conseguia fazer contratos com outras empresas Para deixar o preço do Bitcoin mais barato em uma das suas corretoras Então você ficava comprando Bitcoin na corretora onde o preço sempre está mais barato Transfere para onde está mais caro Vende e fica refazendo esse ciclo Então algo que eu sugeri e que eu acredito firmemente que tem a ver É justamente essa história aí de ficar fazendo dessa arbitragem infinita que rolou Que muita gente quebrou a cara Inclusive teve gente que veio falar comigo Pedindo orientação de como fazer essa arbitragem Tudo eu expliquei para as pessoas Eu divulguei aqui no canal, eu falei tudo Ah, se o tempo pudesse voltar, né? É, enfim Daí muita gente perdeu dinheiro e tudo mais E no fim das contas A gente meio que não entendia, né? O processo estava ali explicado Algumas empresas querem comprar, por exemplo, coisas na China Coisas em outros lugares e tal E fazer um acordo com essa empresa no meio do caminho Só que No mesmo tempo que quebrou Essa grande Empresa que era dona de várias corretoras de criptomoedas Quebrou uma tal de É uma empresa que tem o mesmo nome de empresa de elevador Aí, né? Enfim, que o advogado Que o doutor Artem Picanci descobriu até Que o dono dessa empresa O senhor, ele tinha Uma empresa no Uruguai Que é no mesmo lugar onde o cartel de drogas lavava seu dinheiro Também quebrou Uma Patrocinadora Que chegou a A patrocinar aqui do canal Que também é a 3xbit E assim Foi quebrando, 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 quebrando Um monte de empresa E no fim das contas Algo que eu questionava é o seguinte Será que essas empresas Elas não tinham um Determinado tipo de envolvimento Entre elas E Tem tudo a ver Com essa história Que tá aqui Olha só Um dos documentos Que o Cointelegraph teve acesso Detalha um pedido de congelamento de contas Feito pelo Interpol Nele A organização internacional Detalha o nome de 4 brasileiros Que estariam por trás Da rede de golpes internacionais Dessa forma No documento Que também contém endereços de criptomoedas E análises de empresas especializadas Em rastrear endereços de criptoativos A Interpol Pede bloqueio Das contas supostamente ligadas Aos fraudadores Porém A organização não fornece mais detalhes Sobre o bloqueio Ou a investigação Contudo Informações colhidas Com fontes ligadas ao caso Detalham que O processo em curso Da Interpol Pode envolver empresas como Ar Arbstar Prosperty Club Enfim Tem vários nomes de empresas aqui UX Wallet Essa daqui eu lembro FX Trading Que eu falei aqui no canal também A respeito dela FX True Trading MyHash também E Enfim Essas três últimas Comandadas aí pelo Philippe Han Ele que fala de si mesmo Na terceira pessoa Então imagina só Isso tudo aí rolando Isso é só as empresas Que descobriram Fora as que ainda faltam descobrir As que ainda não quebraram de vez As que conseguiram Manter um sigilo Por um tempo ainda maior E fora As que a Interpol Ainda Meio que sabe Que a coisa tá rolando De maneira feia lá Mas não divulgou Pra não dar na cara Então assim Cara Pra onde que foi Todo esse dinheiro aí Dessa empresa que trabalhava com Bitcoin Que fazia arbitragem Que falou que teve um rombo E tudo mais Pra onde foi Pra onde foi Aliás Essas duas empresas Uma que você fazia Nas corretoras E a outra que Deu grande problema Enfim Todo mundo acreditava na empresa Eu fui lá Pessoalmente visitar os caras Né mano E a grande questão é que Eu penso que Esse monte de empresas Que a gente tem aqui Até algumas corretoras Que tem aqui no Brasil Elas De fato Talvez tenham Sejam só empresas de fachada Você tem noção Que você Entrando Lá no Coin Cointrader Monitor Coin Tray Espero não Pasar esse vídeo aqui Tá porque as vezes Eu perto alguma tecla aqui Que eu acabo pausando Mas olha aqui Estamos aqui no Cointrader Monitor Né Você vê que tem um monte De corretoras de criptomoedas aqui Né Pelo menos As que decidiram se registrar Aliás Meu Diga-se de passagem O Cointrader Monitor É É um site muito bacana Tá Eles não me pagaram Pra falar deles Mas É um site muito bacana mesmo Tá Porque Você consegue ver Por exemplo Opções de arbitragem Tipo Eles estão falando aqui Você compra 0,13 Bitcoins Na New Cash A 75 mil Vende É E vende Aonde E vende Na FTX Por 79,990 Né Daí você tem um lucro De tanto Enfim Ele dá várias opções aqui De arbitragem E eu acho isso Fantástico pra caramba Não ser outra empresa Que faz isso no Brasil E é legal Claro que daí Você tem que observar Se a empresa tem O determinado volume E tudo Né Deixa eu ver O volume das últimas 24 horas Ó Por exemplo A New Cash Nem tem esse volume aqui De 0,13 Né Eu conheci brevemente Um dos responsáveis Pela New Cash O rapaz Bacana pra caramba Né Mas enfim Ela não tem nem esse volume aqui Pra comprar 0,13 Que é o que tá sugerindo aqui Então já não teria como Fazer essa operação Especificamente Mas Só pra vocês terem ideia Né A gente vê Que tem uma porrada De empresa aqui Que tem um volume Um pouco estranho Né Um pouco estranho Empresa surgiu do dia pra noite É Não faz sentido Certos dados Que tem aqui E assim Meio que o mercado todo Fica quieto Tá ligado Galera Não vai ficar expondo Coisa aí Porque se você expor Você vai ter que provar Outros aspectos E você vai se encrencar Mas eu penso que Sei lá Metade Um terço dessa galera Que tá aqui Tá no mínimo Fraudando o volume financeiro Só pra dizer que tem Alguém negociando lá dentro E Quando você começa a observar A coisa mais a fundo Talvez Opa Acabou minha internet Quando você começa A observar alguma coisa As coisas mais a fundo Talvez você ainda consiga Perceber que A coisa é bem mais suja Do que parece Talvez não seja Nem Nem gente fraudando Volume nas operações Financeiras Mas algumas pessoas De fato lavando dinheiro Usando as corretoras Brasileiras Gente A Interpol Tá falando que Isso tá acontecendo Não sou eu A Interpol Tá falando Que Tem uma porrada De empresa brasileira Que tá Envolvida Em mutreta De lavagem de dinheiro E E a coisa É bem mais cedo Que parece Então A gente tem que ter Assim Um cuidado sempre Dobrado Redobrado Eu tive Diversos problemas Já Não só com Empresas Que É Que patrocinaram O canal Mas Empresas Que em determinados Momentos Eu coloquei Minha confiança Sabe Coisa assim De você Conhecer a pessoa Você conversar Com a pessoa E tudo Você considerar Cara O Brasil Em determinados Aspectos O Brasil Na área financeira É terra de ninguém Tá E não Uma terra de ninguém No sentido Libertário Da situação Mas uma terra de ninguém No sentido de que Praticamente só tem bandido É isso Né Você olha pra tudo Quanto é lado Você só vê bandido É assim que a coisa é Não tem Outra explicação E fora Que eu não tô nem Nem citando Ainda as pirâmides Financeiras Que é O Chan Que Da matéria lá Que foi publicada No Goi Telegraph Tô nem falando Das pirâmides Financeiras Eu tô falando Da questão Do De até Corretora Né E de empresas Que tem nada a ver Diretamente com investimento Trabalhando com isso Fora também As fintechs Que não tem nada a ver Com a área De criptomoedas Mas que faz A sua lavagenzinha lá Então O esquema Que a gente Enxerga aqui no Brasil É algo muito maior Do que a gente imagina E se esse tipo de dados Chegou ao nosso conhecimento Que nós somos O gado Da Da pirâmide Dos caras Que mandam no mundo Né A gente Nós somos a base Da base Do negócio Então é porque A coisa tá muito mais feia Do que parece Né Então A gente nunca vai ter acesso A informação De maneira completa E ainda quando tem acesso A informação Algumas informações A gente nem sabe interpretar Por isso que eu digo Tome muito cuidado Eu já fui muito enganado Eu já Trabalhei inclusive Com pessoas Em determinados momentos Que Eram Da pior espécie Possível E se eu que Que trabalho Ativamente Com criptoativos Desde 2017 E já trabalhei No mercado financeiro Também na Na CTIP Antes dela se fundir Com a Bolsa de Valores Eu não tô falando Que eu sou um expert Que eu sou O cara Experenciado Na área financeira Mas De fato Eu também não sou Um completo idiota Eu sou meio idiota Eu só sou meio burro Em relação a esses aspectos Né Não sou um expert Mas também não sou Um total ignorante Então se eu Fazendo A melhor análise Que eu consigo fazer Ainda fui enganado Dessa forma Quanto mais pessoas Que não tem o menor conhecimento Sobre a área financeira E se aventuram Nesse mercado E o pior ainda Quando a pessoa Não tem dinheiro nenhum Pra investir Ou não pega emprestado Ainda Ela vai ser enganado Vai ser enganada Com pouco dinheiro É uma coisa Vai perder 100 200 reais 500 reais Em um esquema doido aí Mas o problema É que tem muita gente Ignorante Que entra pro mercado Das criptomoedas E a pessoa Ela tem grana Pra perder Tem grana Pra perder Tem 100 mil Tem 200 mil E se lasca É isso que acontece Bom pessoal É isso que eu tinha Pra passar pra vocês A coisa realmente Tá feia Muito obrigado Por ter assistido E até mais É isso que eu tenho